Desvio de mais de 100 milhões de reais, Operação Torniquete da Polícia Federal revela esquema de propinas na Prefeitura de São Sebastião nas duas gestões do ex-prefeito Hernani Primazi. 39 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje. Um ex-secretário foi preso e mais de 700 mil reais foram apreendidos. A investigação começou há um ano e meio, depois de uma denúncia de desvios de recursos públicos repassados do município para o Hospital das Clínicas daqui de São Sebastião. Porém, durante o processo foi constatado que as irregularidades vão além. Susto na terra das marchinhas, relógios de energia explodem em São Luís do Paraitinga, mais de 10 casos já foram registrados. Moradores temem incêndio e cobram soluções de concessionária. A cidade de São Luís é uma cidade histórica, com prédios antigos, com risco, então tem que haver uma troca emergencial, algum parecer para a população. Não pode ficar do jeito que está. Chuva provoca transtornos e estragos em cidades do Vale Histórico. Deslizamento de terra mantém interditada parte da rodovia que liga Guaratinguetá a Cunha. Sem atendimento, Prefeitura de Taubaté suspende exames laboratoriais por 11 dias e promete mutirão para regularizar a demanda em dezembro, após troca de laboratório. Renda extra, moradores da região lucram durante o fim de ano. Produção de doces e panetones e confecção de enfeites de decoração natalina garantem um dinheirinho. A gente está precisando aquecer a economia e nada como o Natal para trazer isso para a gente. O que foi notícia na região nesta quarta-feira, 29 de novembro, você vê a partir de agora. Sejam bem-vindos. O Bande Cidade, segunda edição, já está no ar. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. O Bande Cidade começa mostrando um caso de desrespeito com o dinheiro do cidadão. Um esquema de desvio de mais de 100 milhões de reais da Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte, foi revelado hoje durante a operação turniquete, deflagrada pela Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal. Segundo as investigações, o esquema que fraudava a licitação em contratos para saúde, coleta de lixo e transporte coletivo, envolveu o alto escalão das duas gestões do ex-prefeito Hernani Primazzi, do PSC, apontado como o principal articulador entre os anos de 2009 e 2016. Mais de 700 reais também foram apreendidos na casa de um ex-vereador e um ex-secretário que foi preso. 117 policiais federais participaram da operação, que cumpriu nesta quarta-feira 39 mandados de busca e apreensão. 16 pessoas também foram intimadas para prestar esclarecimentos na delegacia de São Sebastião. A maioria ex-secretários municipais, acusados de desviar dinheiro durante a gestão do ex-prefeito Hernani Primazzi, do PSC, apontado na investigação como responsável por coordenar todo o esquema. Realmente havia uma corrupção generalizada no município, capitaneada pelo ex-executivo do Poder Municipal, seus principais secretários e alguns servidores públicos. A investigação é realizada em conjunto com a Controladoria-Geral da União e o Ministério Público Federal. Nós colhemos elementos já em outras medidas cautelares, foi feita a interceptação telefônica, escuta ambiental e outras oportunidades, pedido quebra de sigilo bancário e fiscal de alguns dos investigados. Nós já temos resultados a respeito dessas medidas. E nós vamos colher o material de hoje, analisá-lo juntamente com a Polícia Federal e com a CGU, para, junto com esse material e essa prova já anteriormente colhida, tomar as medidas e providências cabíveis. Só para o hospital, nesses dois anos, o trabalho da CGU se prendeu no hospital especificamente a dois exercícios. 15 e 16, foram 14 milhões, só para uma rubrica específica, que é a média e alta complexidade. Se nós abrimos um pouco mais, em termos de volume de recursos, incluindo, inclusive, os repasses municipais, não só do Fundo Nacional, quanto do Fundo Municipal, a gente está falando de 62 milhões em montantes descentralizados só para esse município. É desnecessário falar isso para vocês, mas basta olhar a situação com um pouco mais de carinho, como é que está a situação no município, a situação da saúde no município. Enfim, fizemos também um trabalho importante em alguns contratos de repasse, e um deles, que envolve a orla da Enseada, houve pagamentos de um montante de mais de um milhão, os pagamentos foram efetuados sem a execução contratual. Enfim, são algumas das constatações nossas que se coadunam com todo o processo investigativo feito com as ferramentas dos outros órgãos parceiros, para a gente tentar fechar e chegar a esse desfecho na data de hoje. A investigação começou há um ano e meio, depois de uma denúncia de desvios de recursos públicos repassados do município para o Hospital das Clínicas daqui de São Sebastião. Porém, durante o processo, foi constatado que as irregularidades vão além. Envolvem várias secretarias municipais e também empresas contratadas da Prefeitura. No total, a estimativa é de um desvio de mais de 100 milhões de reais por meio do superfaturamento de contratos, serviços pagos, mas não realizados, ou prestados com qualidade ou em quantidade menor que o contratado. A licitação era fraudada, né? Ela era fraudada pelo direcionamento ou pela combinação de empresas. Estou me referindo aqui no caso da construção civil, em obras públicas. É possível ver indícios de combinação de empresas, de forma que uma sempre vencia. Ou, quando não vencia, a outra que venceu desistia do contrato. E, a partir daí, ou o serviço era superfaturado, ou o serviço não era entregue conforme definido no objeto. Isso com a participação do fiscal do contrato e de mais outros servidores envolvidos, né? Pagamentos eram feitos mediante o atestado falso do encarregado fiscal do contrato, que aquele serviço era prestado. Com relação à coleta do lixo, suspeita-se que o lixo era superpesado, né? Na verdade, a cada um caminhão, estou dando como exemplo, a gente ainda não conseguiu aferir, mas a cada um caminhão pesava como se fosse dois. Os mandados foram cumpridos em órgãos públicos, empresas e residências de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba, São José dos Campos e São Paulo. Durante a operação foram apreendidos documentos, computadores, uma arma com numeração raspada e 559 mil reais que estavam na casa de um ex-secretário que foi preso. Na residência de um ex-vereador foram encontrados ainda mais de 100 mil reais em espécie. Essa deflagração hoje, na verdade, ela só conclui, ela é o desfecho de toda essa investigação que nós, há um ano e meio, estamos fazendo. Então, a análise, ela prossegue por parte dos órgãos públicos, né? Tanto o CGU como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, para que sejam adotadas as providências criminais cabíveis. O esquema revelado pela investigação revoltou quem depende dos serviços públicos. O hospital, não tem remédio, a gente, às vezes, vai no hospital aí, consulta, demora, se o médico demora, consulta a gente. Surpresa não, né? A gente nunca fica porque, se tratando de político, né? É o que tem acontecido, né? Dá revolta, na verdade, né? Pra gente que mora aqui, porque o descaso é muito grande nos bairros, né? Na questão da saúde, também na área da saúde. E, enquanto eles estão desviando esse dinheiro, né? Deveria estar aplicando esse dinheiro em outras áreas, né? Os demais suspeitos, que não compareceram hoje na Polícia Federal, serão intimados novamente. Caso contrário, devem ser conduzidos coercitivamente até a delegacia para prestar depoimento. O que vendencia aí a descrença do cidadão com a classe política, infelizmente. Por telefone, o advogado do ex-prefeito, Francisco Roque, informou que ainda não teve acesso ao processo, mas considera a acusação equivocada e possivelmente de natureza política, já que Hernani Primazi nunca negou prestar informações sobre seus bens ou sobre sua gestão. Ainda em São Sebastião, hackers invadiram o site da Câmara Municipal. Hoje de manhã, o internauta que acessava a página encontrava a mensagem deixada por um grupo que criticava a segurança na internet e assumia a autoria do crime. Os responsáveis pelo ataque dizem fazer parte de um grupo que invade sites com o objetivo de comprometer o governo. O site da Câmara já foi restabelecido. Um carro tombou esta tarde na altura do quilômetro 95 da Via Dutra, em Pindamonhangaba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção depois de bater na mureta. Ninguém ficou ferido, mas a pista sentido Rio de Janeiro foi fechada por alguns minutos para a retirada do veículo. E possivelmente este acidente acabou provocando um engavetamento envolvendo nove veículos, entre eles dois caminhões. Nessa ocorrência, uma pessoa ficou ferida. Pela manhã, em Taubaté, um carro capotou na Avenida Charles Schneider após baterem um coqueiro. Segundo a Polícia Militar, a motorista passou mal, desmaiou e perdeu o controle do veículo. A condutora já foi socorrida e levada consciente para o hospital regional. O trânsito no local ficou interditado em meia pista durante alguns minutos. No próximo bloco, chuva interdita trecho de rodovia entre Guaratinguetá e Cunha. Chuvarada de ontem causou bastante transtorno na região. Para amanhã, a previsão do tempo indica dia ensolarado. Os detalhes a gente mostra já já. E ainda em São Luís do Paraitinga, moradores relatam explosões nos relógios de energia. Desde janeiro, foram 12 ocorrências em casas, comércios e até numa igreja histórica. Na volta do intervalo, a gente conta a preocupação de quem vive na cidade. Hora certa para você, sete horas. Quando a cidade está de volta em instantes. Hora certa para você, sete horas 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 para você. Tchau, tchau.